Saudações, bem-vindos ao canal Cris Santos Info. Neste vídeo quero mostrar como enviar arquivos para o Kindle usando o seu cabo USB fornecido pelo aparelho com um cabo compatível. De outros vídeos mostrei como enviar por e-mail, enviar direto do computador, ou enviar de textos e páginas da web. Em todas essas situações é necessário você ter a conexão Wi-Fi para receber o arquivo no dispositivo. Então agora eu vou mostrar uma opção que você pode enviar caso você não tenha condições de fazer a conexão por Wi-Fi, não tem Wi-Fi disponível. Então usando o cabo USB fornecido pelo aparelho ou um cabo compatível, em muitos casos muitos cabos de smartphone, de celular, são compatíveis com o Kindle. E nesse caso vou usar aqui o programa Calibro. É um programa que permite você também, antes de enviar para o Kindle, você fazer a conversão para o formato próprio do Kindle. Muito mais interessante você enviar no formato original, para você ter os recursos do Kindle. Estou aqui já na página oficial do programa, para aqueles que usam o Windows, que já tem o link do download para o arquivo de instalação, e aqui eu estou usando o Ubuntu, e para aqueles que usam o Ubuntu, pode ir direto aqui na central de programas, fazer a pesquisa aqui, o Calibro, que vai aparecer aqui na relação, a opção aqui para instalação. Então aquele que já conhece, para a instalação, ele pede a senha do seu sistema, uma instalação bem rápida. Então sem mais delongas, eu vou até abrir o programa Calibro. O programa possui diversos recursos. Vou mostrar aqui, o assistente de boas-vindas, como o meu já está instalado, eu vou colocar aqui o assistente para aqueles que estão instalando agora, e vai aparecer esse assistente de iniciação. Você escolhe aqui o seu idioma, geralmente padrão, já vem em português e brasileiro. Você escolhe a localização de salvar os arquivos. Nesse caso, se você quiser salvar algum arquivo da sua máquina, que é o caso aqui desse vídeo, então já tem uma parte padrão, você pode alterar aqui nessa opção. E para a próxima janela, tem aqui, você escolha o dispositivo que você usa, continuando aqui com o Kindle, o fabricante Amazon. Você escolhe o dispositivo aqui que você usa. No caso, eu estou usando o Kindle, o Pepe Lite. Você escolhe de acordo com o seu dispositivo. E a próxima janela, a configuração de e-mail, que é o caso aqui também desse vídeo. Como já tem aqui outros vídeos no canal, mostrando como criar arquivos para o seu dispositivo por e-mail. Então eu vou fechar aqui essa janela. Vou botar aqui para abrir novamente aqui o aplicativo. Para adicionar livro, basta aqui logo na primeira opção. Para adicionar livro ou qualquer arquivo de texto, PDF, arquivo do Word, XT, entre vários outros formatos de arquivo de texto. Vou pegar um aqui só de... Seguindo aqui de exemplo. Você pode selecionar para onde você quiser. Vou botar aqui a abrir. E deu uma... Aqui um alerta para que já tinha sido adicionado antes. Então o arquivo aqui já está na minha biblioteca do Calibre. Agora eu vou fazer a conexão do Kindle na USB. Para que algum distante ele vai detectar aqui dentro do programa. Então já apareceu com o alerta do dispositivo Kindle detectado. Tudo bem. Então para fazer a conversão. Só para ver que aqui já está em formato DOC. Então eu vou selecionar aqui um arquivo. E vou aqui na opção Converter Livros. No caso do tipo do Kindle, ele vai aqui em formato da saída. De volta a direita. E coloca AZW3, que é o formato padrão do Kindle. E dá o OK. O que ele está fazendo aqui é a conversão. Então vai dar alguns instantes. Converteu. Agora para enviar para o dispositivo. É muito simples. Vai aqui no arquivo ou nos arquivos que você quiser enviar para o dispositivo. Seleciona. E vai com o botão direito do mouse. Na segunda opção Enviar para o dispositivo. E em seguida Enviar para a memória principal. Então o alerta já está enviando para o dispositivo. Demora só alguns instantes. Já mudou o alerta aqui e já enviou. Esse outro alerta é que ele está analisando os e-books. Dentro do Kindle. Uma vez enviado, você pode vir aqui em dispositivo. Para liberar ali. A conexão USB. Tem a opção aqui de editar o dispositivo. Então na tela lá do seu Kindle já devem aparecer as opções normais do Kindle. Agora em seguida eu vou passar aqui para mostrar o aparelho. O arquivo que eu enviei para ele. Bem, eu já estou aqui mostrando o meu dispositivo Kindle. Que logo aparece aqui na biblioteca. E destaque o livro que eu mandei para ele. Já com a talha aqui de novo. Ele já está aqui. Formatado. No formato próprio do Kindle. Você já pode então. Dê normalmente. Como um e-book mesmo. Padrão do Kindle. Então esse é um bom recurso. Na ausência de uma conexão Wi-Fi. Você tendo um cabo. Tanto cabo que vem. Com um dispositivo. Cabo USB. Então a maioria dos cabos também de celular. Possui o mesmo. Mesma conexão. É um padrão assim de conexão ali do USB. Realmente. Encaixa muito bem no aparelho Kindle. Você pode também usar. Para fazer essa transferência de arquivos para ele. Então aqueles que gostaram. Peço que clique em gostei. Neste vídeo. Compartilhe com os amigos. Se inscreva no canal. Agradeço a atenção. A audiência. E até a próxima. Tchau. 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 Tchau.